O Conecte Mais apresenta o matinal dos atletas que correrão o sexto GP Estrelas da Velocidade. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no Jockey Club de Bela Vista para trazer todas as informações, aquela cobertura que você já conhece do Conecte Mais, do sexto GP Estrelas da Velocidade, que acontece no dia 21, 22 e 23 de abril. O interessante é que o Conecte Mais, há um tempo atrás, estava aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, para trazer a primeira cobertura que se iniciava lá um tempo atrás, aqui no Jockey Club de Bela Vista. E hoje nós estamos, mais uma vez, com muito mais qualidade, mais visualizações, mais de 20 países nos acompanhando e também visualizações acima de um milhão e meio, através do Instagram e do YouTube. E, claro, o Conecte Mais está, mais uma vez, aqui para trazer uma cobertura espetacular e histórica para você que nos acompanha. Tamo junto? Bom, agora a gente vai falar de algo muito importante dentro da carreira de cavalo, que é os boxes, ali é a gateira, onde os animais se encaixam junto com seus treinadores e os treinadores ficam ali amansando seus animais para que, quando as portas abrirem, o animal possa largar muito bem. E é exatamente aí que eu quero falar. Qualquer momento, as portas podem abrir. E o animal precisa estar muito bem posicionado e preparado e atento para que, quando isso aconteça, ele largue bem. Mas o que eu quero dizer é um momento de muita tensão ali naquela hora. Por quê? Porque, meu amigo, uma largada errada de um animal pode pôr em risco todo um trabalho de anos por água abaixo. Olha que interessante. Então, a carreira de cavalo é algo, assim, extraordinário. Talvez o favorito chega para a carreira, largou mal, perde uma corrida. Então, a gente está fazendo esse, vamos dizer assim, esse adendo aqui, só para mostrar como que o trabalho do treinador, junto com o Jock, toda a equipe, é importante na hora da largada, onde eles estão no box, para poder abrir as tampas ali e largar muito bem. Momento onde o cavalo se encaixa no box, para poder largar. Meus amigos, agora eu vou bater um papo aqui com o PV Santos, como é conhecido no programa. Mas a gente conhece essa máquina, o Plínio, né? Todo mundo conhece aí do mundo do turf. Para você que está chegando agora, vai conhecer um pouco mais sobre ele. A gente está aqui, dentro do box. O box é onde sai o animal para a carreira, onde as tampas, as portas abrem. E é onde o treinador, o Plínio, aqui está muito bem familiarizado, né? Porque segundos antes ali das portas abrirem, é aqui que ele fica amansando o animal para que dê tudo certo e no final venha se consagrar campeão de qualquer carreira que ele venha estar participando. Mas antes de a gente falar de tudo isso aí, Plínio, eu queria perguntar para você quantos animais que chegam para essa carreira, a gente vai ter alguns desafios e também o torneio grande. Pode falar para a gente se é macho, fêmea, quais são os tipos de animais que chegam para a carreira aí? Então, eu no torneio de potro, eu vou correr três potros. Dois machos e uma fêmea. Um famosigo, um granite e a potranca é a filha do hígado. Show de bola. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Meu irmão, a carreira vai chegando e consegue dormir, atenção. Eu não sou treinador, né? Mas eu acho assim, vocês têm um compromisso grande. Então, como que é quando se aproxima a carreira aí? Então, rapaz, é uma pressão na cabeça da gente, né? A gente sente um pouco pressão, né? Mas a gente dá um jeito, né, cara? Sempre pedindo para Deus, para abençoar a gente, sair tudo bem, né? A gente dorme, acorda, mas estamos aí na luta, né? Fica aquela tensão grande, né? Ah, sem dúvida, né? A tensão é dobrada nessas horas, né? É dobrada. E eu queria te perguntar uma coisa. Nesse, todo esse tempo, quantos anos já treinando cavalo? Rapaz, faz alguns anos, cara. Já faz uns 30 anos, mais ou menos, que eu mexo com cavalo. Começou em qual canto? Então, eu comecei numa cidade que é aqui perto, Amambai. Sou lá de Amambai mesmo. Comecei lá, comecei montando depois e acabei virando treinador. Meus amigos, vou fazer uma entrevista bem rápida aqui com o Mandioca. Ele estava trabalhando na raia, a gente parou bem rapidinho para fazer um bate-papo. Mandioca, carreira está chegando. Fala para a gente aí quais são os animais que você vai estar montando. Qual que é a equipe que você vai estar atendendo aí na condução para essa carreira? Então, está na equipe do Chachachá aí. Um bicho aí está chegando bem nas carreiras aí. Está tranquilo, agradecendo muito a minha equipe, mexendo duro. Vinhando, mexendo bem de coisa aí, né? Estamos na luta aí. E para finalizar, os animais chegaram bem. A gente pôde perceber também os animais aí de boa estatura, né? Ossatura, pedigree também. Então, eu queria que você comentasse o que você está sentindo dos animais na raia, a expectativa também. Então, eles estão tinindo, né? Estão agradecendo muito o treinador, o amor de Deus, mexendo direitinho com eles. Estão bem pra caralho, nosso bicho. Estão chegando bem na carreira. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, a gente vai falar aqui com o Juca, o Juquinha, que é penqueiro, responsável aqui dessa carreira do sexto GP Estrelas da Velocidade. Eu lembro que aqui em Bela Vista a gente conversou pela primeira vez, né, Juca? Ano passado e você estava retornando. Eu lembro da entrevista, inclusive, eu estava recordando e vendo a entrevista ainda hoje, né? Mas vamos falar agora desse GP que se aproxima. Essa motoca que vocês estão vendo aqui, essa é pro Jóquinha e ganhador. Já chegou aqui no Jóquinha e Clube, já está pronta e arrumada pra quem vencer essa carreira aí, o Jóquinha vai levar pra casa. Mas, Juca, eu queria falar um pouco, antes da gente começar todo esse bate-papo de GP, tem agora uma norma, né, que a diretoria do Jóquinha e Clube aqui de Bela Vista votou e achou melhor a questão das apostas nos grupos de mensagem finalizar, não ter mais esses trabalhos. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais, porque muita gente nos grupos ficou tentando entender por quê, por quê que não pode. Então, assim, nada mais do que o Juquinha, que é penqueiro, é responsável nessa parte, tá explicando pra galera entender o porquê não pode ter mais. Fala pra galera entender um pouco mais. É, bom dia, pessoal, pessoal do grupo de aposta, que estão sempre tão organizando isso daí. É, a gente pediu pra não fazer essas apostas, pra essas apostas não continuarem, aí não pode continuar, porque, ó, se vocês, se o nosso amigo aqui, o Runei, ele der uma puxada da filmagem, joga aqui, do Jóquinha e Clube, ele vai ver que coisa mais linda que tá aqui dentro. Tudo em dia, arrumadinho, pintadinho, um gasto que difícil é recuperar. A corrida tem que ser muito boa pra cobrir os gastos. E é onde os grupos de aposta, eles não têm esse gasto. A gente tem zelador, a gente tem 10 homens trabalhando na limpeza, tem um monte de coisa. Esse gasto é muito grande, então eu quero que eles entendam que não pode ter essas apostas, porque eu, Juca, organizador, minha vida inteira, trabalhando com isso, eu prefiro jogar lá no grupo de aposta, que vai ser 5% a retirada, do que jogar aqui. Só que a retirada nos grupos, eles não gastam um centavo com nada, certo? Só vem. Então eles, pra eles seria bom. Só que isso aí vai ter que acabar. Na minha parte, eu já nem tinha começado. Isso não pode existir, isso aí, porque o Jóquinha, todo o Jóquinha Clube gasta. Você faz um evento bonito, maravilhoso, já recebe todo mundo, é uísque, é churrasco, é tudo. As festas, todo mundo tá acompanhando o que tá tendo aqui, o Afonso fazendo pra receber o pessoal. Hoje, meio-dia tem almoço, à noite tem janta, amanhã tem almoço de novo, isso é um custo, certo? E tem que sair da onde? Tem que sair das apostas aqui. Se tem aposta nos grupos, o povo joga lá nos grupos, não vai jogar aqui. Nós vamos estar, o Anderson vai estar passando pra todo mundo amanhã à noite. Quem quiser apostar, é só entrar lá no, conversar com ele, vai ser filmado, vai passar direto, vai estar passando isso aí. Todo mundo vai acompanhar. Ou o mundo inteiro quiser acompanhar as apostas da manhã à noite, ele pode acompanhar. Show de bola, senhoras e senhores. Juquinhas, bem explicado pra todo mundo entender. E já falando pro Jóquinha aí, capricha. Porque a motoca tá aqui e quem caprichar com certeza vai levar pra casa. É, a moto tem mais um carro pro treinador. Não, exatamente, a gente vai mostrar o carro ainda, mas esse aqui só pro Jó que ganhar leva pra casa. É, ela já faz dias que tá aqui, o carro tá chegando hoje, ou chega amanhã. Não temos pressa pra chegar, tem que estar na hora de entregar.